A Balada da Beleza, realizada na última sexta-feira, reuniu um bom público, apreciador da boa música sertaneja. Mas quem esteve presente ao restaurante Peixe Frito, também estava ansioso para saber quem seria a garota Carmo em Revista 2010, que também foi eleita durante o evento. Assim que os jurados se reuniram, começou o desfile e, diferente do que acontecia nos ensaios, cada uma das candidatas se superou na passarela. Foram três entradas com trajes diferentes e muita beleza, simpatia e desenvoltura. Apesar de serem 11 as candidatas, apenas uma seria a vencedora. Missão difícil para os jurados, que tinham que julgar quatro quesitos em cada entrada. Beleza, elegância, simpatia e desenvoltura na passarela. Estes foram os critérios avaliados pelos jurados. E ao final, depois de somadas as notas, a grande vencedora foi revelada. A terceira colocada foi Kalinka Cosa. Em segundo lugar, ficou Lauren de Melo. E a grande vencedora foi Bruna Nascimento, que contou em entrevista que não esperava ser a vencedora. Não, eu acho que todas as minhas são fechantes, todas as minhas são fechantes, valeu para todo mundo. Como que concilia nervosismo, primeira vez passarela, como que é conciliar esse tipo de coisa na hora? Pois é, não estou tanto de coisa e é muita emoção falar para quem ganhou com o papel. Agora, ontem você parecia ser uma das mais tímidas, mas na passarela você cresce. Eu posso mostrar as imagens da sua timidez? Não! Não, não vai ser isso. Não? Não! E se eu mostrar? Não, não vai acontecer isso. Não pode acontecer isso. Vai acontecer. Olha só. Aí você fica olhando para cá e no final você mantém. Olha aqui uns três segundinhos. Ai, pera, não vou conseguir. Vai sim. Bruna! 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 Vem a sua lugar agora! Ô, Bruna, então detalhe, se você errar a gente pode gravar de novo. Ah, não, mas é uma vez só. Pera, não, por favor, eu vou rir. A gente faz duas, três vezes é o que fica melhor, a gente usa. Com a gente é assim, por que vocês vão ser diferente? Não é? Pera, só um minuto. Não, pode conseguir. Vai conseguir. Sou a Bruna, tenho 15 anos, sou estudante. Ok, mais uma para a gente ter garantia. Oi, brincadeira. Para, Bruna! Pera. Três, dois, um, vai! Sou a Bruna, tenho 15 anos, sou estudante. Acabou! E foi este jeito de moleca, aliado à simpatia e à segurança na passarela, que conquistaram os jurados. E para vocês de casa, um pouquinho mais da garota carro em revista 2010, Bruna Nascimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí And I swear, this is true And I owe it all to you Oh, I, 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 I Had the time of my life And I've never felt this way before And I swear, this is true And I owe it all to you